Então pessoal, essa explicação que eu fiz dos cinco blocos de funcionamento de uma ECU Diesel e a importância de dominar a arquitetura de hardware dos módulos é apenas parte do nosso conteúdo do curso presencial. Nosso curso tem quatro dias de duração e esse conteúdo que eu abordei é apenas de dois desses quatro dias. Em ocasiões posteriores, vamos estar fazendo alguns outros vídeos como programação, troca de arquivos de injeção, arquivo de injeção corrompido, rotinas de trabalho e alguns macetes de diagnóstico, que são os outros conteúdos também do curso. Esperamos que possam ter tirado proveito dessa pequena série sobre estrutura de uma ECU. Fiquem atentos aos próximos vídeos também e esperamos que venham ser um dos nossos alunos dos cursos presenciais para aprender em detalhes cada um desses blocos e muito mais ainda sobre ECUs e a tecnologia única que a Shiptronic tem para a solução em reparo de módulos. Esperamos vocês aqui conosco!